A arrecadação de impostos deve despencar 26% em 2020 no país por conta da pandemia do coronavírus. A projeção foi feita pela Associação Comercial de São Paulo, responsável pelo impostômetro, que informa em tempo real a soma dos tributos cobrados por municípios, estados e a União. A expectativa, no começo do ano, era que os brasileiros pagassem R$ 2,8 trilhões em impostos. Agora, ela foi reduzida para pouco mais de R$ 2 trilhões. Ainda assim, cada cidadão adulto pagará em média cerca de R$ 1.100 por mês em impostos. Em nota, a Associação Comercial disse enxergar o cenário com preocupação e lembrou que, além da perda de arrecadação, os governos ainda terão que gastar mais para socorrer pessoas e empresas afetadas economicamente pela pandemia.